Ah, já é. Onde cê já é. Tem PK, pois já vem aqui. Só tem ele. Não tem mais, porque ele tá lento. Então tá lento também. Bom, eu vou abrir pra cá. Ah, já abriu? Boa. Eu abri já. Vamos ligar a energia do outro lado lá, Stolen. Eu preciso de um balde, né, brother? Ah, eu ligo. Eu vou ligar. Só confere pra mim aí se tá ligado desse setor ainda. Ah, daquele setor não tá mais, não. Ah, eu liguei agora há pouco pra coisa aranha, mano. Oi. Tem que abrir aqui? Tá não. Então fala pro seu site ligar. Ah, o seu site tá aqui. É, abre aí, abre aí pra mim. Abre aí, seu site. Vou pegar um balde aqui. Aproveitar e pegar o balde. Aqui é onde a gente liga o outro setor da energia. Eu vou lá ligar. Ligue a água aqui, liguei. Aí aqui... O que que tem por aqui? Cá, me segue. Pra cá já tem uma outra água. Água verde. Ah, tem cor de água? Tem, são três águas no total. Ah, vai dar. Já de quatro. Que água verde, ó. Aí você pode encher ela também. Como eu falei, dá pra você fazer altas combinações de cores e... E serve pra quê? Qual é a diferença de uma pra outra? Pode estourar essa porra aqui na parede? Pode estourar. É só que... Me deu uma peça aqui. Não, fui eu que peguei a peça. Ah, tá. Porra. Coincidência, velho. Ligou aí, Stolen? Tô ligando agora. Vem pra cá, vem pra cá, seu site. Agora a gente vai ligar a energia permanente pra você ver como é que é. Tem alguma coisa embaixo d'água aqui? Tem um túnel aqui, cuzão. Eu entro aqui? Não, não usa não. Não, esse túnel não. Tem um pra você comprar aqui e ser jogado lá no outro lado do mapa. Bota o fé. Ah, daí chegando aqui, estando as duas energias ligadas, como a gente fez agora, dá pra abrir esse bunker grandão aqui. Deixa eu matar o bicho antes de ele se transformar pra uma... Ah, não deu. Aí o boss aí, ó. Só pra você ver. Não deu mesmo, então... Ó o boss aí. Ah, acho que matei. É um só... É um lugar só, não, né? São quantos locais pra matar ele? Nossa! São três, são três. Tá de trollagem com a minha cara que ele matou em mim, velho. Ele morreu. Ó o zumbi, ó o zumbi, ó o zumbi. Não veio pra mim, ele não veio pra mim. Ele não tá vindo. Cara, que zumbi cuzão, viado. Tomar no cu. Tá, entramos aqui. Aqui é onde tem a porra toda do mapa, praticamente. Agora, quem tem dois mil? Abre aqui, Stolen. Acá é onde a gente liga a energia... Toma isso, só dá uma olhada aqui. Energia permanente! A energia só poderá ser reativada quando o gerador estiver operacional. Cadê? Faz com ele aí, Stolen, que eu vou segurar o zumbi aqui. Aqui, ó, sucede. Pra gente ligar a energia permanente, a gente tem que ativar aqui. Só que tem uma turbina, que é a turbina número três, que ela tá obstruída. Então a gente tem que vir aqui embaixo e... Caralho, vai tomar no cu só que eu quero ligar a luz, velho. Agora vem aqui, ó. Levanta aqui, ó. Agora se liga, se liga. Sobe aqui, sobe aqui. Você tem esse lugar pra subir, pra recuperar o fôlego. São quatro lugares, é sempre nos cantinhos que você consegue subir pra recuperar o fôlego. Aqui. E aqui na frente. Quando a gente obstruir o caminho, vai fechar aqui dentro e vai começar a spawnar zumbi. Então a gente tem que matar todos os zumbis pra abrir de volta, entendeu? Tá. Ó, ó. Vai começar a spawnar zumbi. Então, recupera o fôlego. Toda vez que você matar um zumbi, recupera o fôlego, tá ligado? Pra não ter problema. Se você tá de jugger, então não é muito problema, não. Você pode levar umas porradas do... Sem ar aí. Eu... Eu que não posso. É só subir que recupera o fôlego, tem que ficar um time. Não, não. É só subir... Só subir que você recupera. Precisa... Demorar alguma coisa, não. É que eu tô de remaker, é bom isso. Aí, acabou. Aí, aqui, ó. A turbina voltou a funcionar. Ó lá. Aí, ela dropou um item aqui. Vou pegar ela. Esse item que ele dropa já é um item pra gente liberar o pack a pão. Aí, ela liga a energia agora lá. Agora não tá vermelha, ó. Pode ligar agora. Pronto. Agora a energia tá permanente. Não desliga mais. No mapa inteiro. Caralho, vai dar o cú, treato. Isso não pertence ao cú. Ah, nem é tão difícil assim, mano. Não pertence aos zombies, velho. Isso não pertence. O problema não é dificuldade, velho. É a saco. É melhor do que é hora de ficar ligando toda hora, velho. Agora aqui, ó. Ah, matou? Aqui, ó. Ah, claro. O pack-a-punch aqui são... A gente tem que tirar essa água daqui. A gente pegou um item lá. Não sei se você viu. Pra gente botar aqui, ó. Pra drenar a água aqui, ó. Eu vi, eu vi. Tá vendo? Aí, a cada item que você bota, ele vai drenando um pouco d'água. Cada porta é um item. Pode ver que tem uma porta na frente de cada local que drena a água. Sim, ó lá. Cada uma das portas, a gente vai encontrar um item. Bom, vamos passar o roundzinho da massa. Vem minhas plantas. Será que nasceu uma planta? Ah, velho. Tem que fazer isso toda vez pra jogar mesmo? Ele não guarda na memória, não? Eu sei fazer toda vez. Pô, é mais gostosinho, mano. Pode falar aí. Por que ele não guarda tu, ó, velho? Ele joga no... Zombies, mano. Zombies, né? Tem que fazer um challenge embaixo d'água, velho. Ó, o Max Zemo é... Ah, eu acho os challenges da hora. É bom, hein? Se vier no Max Zemo, eu acho legal aí. Bem divertido, assim. Ou achar ruim, não, como diria. Caralho, velho. Vocês roubaram todos os zumbis, velho. Matei os dois só, Stullen. Não, não, tô falando, tipo, no início. Eu tô com 30 kills. Vocês têm dobro, velho. Tá atacando, ladrão. É, eu sei, pô. Deu nada. Sou 7. Você já matou os seus skins de zumbis? Vem aqui pro spawn fazer... Matei nem 10. ...fazer a sua challenge, mano. É onde? O Max Zemo aqui. Eu tenho que andar... Dar a volta ao mundo pra chegar aí? É ruim. Que fudeu. Tenho que comprar um bagulho. É do outro lado. É do outro lado. Esse aí tá fechado. Nice. Uma boa. Pediu aí, ó. Veio. Recarregar aqui. Ih, o zumbi passou no bagulho, velho. Não, mas aí a probabilidade dele... Ele não virou, tá vendo? Não, é nem sempre ele vira. É um... Sei lá, uns 5, 10% de chance dele virar, eu diria. Como é que eu cheguei aí, rastro? Perdido. Pode florescer uma ponta aqui. Não, você vai reto aí. Isso aí reto aí. Vai pra esquerda. Ah, deu dinheiro, velho. Boa. Aí vai indo reto aí. Aí você vai encontrar o portão que você veio. Deixa eu ver quais são minhas challenges, que eu nem vi. Aí você volta pro spawn lá e... Ah, já fiz a primeira. Entra em folha. Ah, eu peguei de novo aquela de matar o boss antes dele ficar em fúria. E peguei também a de matar 30 zumbis com o avião, velho. Ah, eu peguei. As minhas são fáceis agora. Só, quer dizer, eu ganhei aquela de matar enquanto ele tá, né? Antes de virar mutante. Mas é facinho aquilo. Ah, bom, vamos passar mais um round. No próximo a gente faz os próximos... Os dois rituais que faltam. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Só pra ver quantos zumbis faltam. São 20 embaixo d'água. Matei uns 7. É, eu vou comprar. Vou comprar o Jugger já, porque senão vai dar treta. Cadê o zumbi? Tá com alguém? Não, não sei, mano. Pensei que tava com você. Tá comigo, não. Ah, só aqui. Tá aqui atrás de Stulli aqui. Matei. Comprei o Jugger. Stamin up, mano. Já compro. Ah, já tô aqui, foda-se. Comprei. Já que vocês têm tanta aqui, eu vou lá pro lugar de campeonagem. Quer dizer, campeonagem é traça, né? Ficar rodando aqui. Mais uma peça do escudo. Esse mapa é bonito. Até o escudo é bonito, mas... É, não vou reclamar nada, não. Vamos jogar. É porque é chato ter que fazer essas viadades, mas tá valendo. É, é que nem o, tipo, o Mob of the Dead tem essa parada, né? Toda vez que jogar, tem que fazer essa parada. É meio chato, mas... É, ele é meio Mob of the Dead mesmo. Cheio de coisinha. Isso é bem chatinho, fica fazendo toda hora isso aí. Eu até entendo que também o The Ars and Flames tem a parada de alimentar os dragão e tal, mas é rápido, tá ligado? Aqui é foda. Aqui não é tão rápido. Ah, mano, eu vou fazer em round de alta essa bagulha das traps, da trap do avião aqui. Agora round de baixo é chato demais ficar juntando zumbi. Tem semente aqui, eu não posso pegar. Ó, a Death Machine, que delícia. Pegar. Ó, vem garoto. Headshot. Ah, eu sou o Ristofe, que coisa linda. Ele também fala um monte de merda nessa coisa. Ele sempre fala um monte de merda. Como é que eu sei que terminou? Ele vai dar um aviso, essa porra? Vai te dar um aviso. É, ele vai aparecer que o desafio foi concluído. E se eu não vejo o aviso? Ele fica aqui com a ideia. Não, ele faz um barulho, velho. Ele faz um barulho gigante. Ele faz um barulho gigante e aparece gigante no meio da sua tela também. É tipo, é tipo o wrong way do GTA V, tá ligado? Não, é pior, não, é pior, porque faz um barulho. Não, é pior, faz barulho. Wrong way não faz, wrong way não faz barulho, é verdade. Ou faz, eu não sei. Agora, fiquei em dúvida. Vira o round aí, porra. Pera aí que o último zumbi tá comigo. Começa a merda logo. Eu tô matando na faca esse aqui pra eu ganhar ponto. Essa área que eu tô aqui, ó, cai muito frame, gente. Esse frame tá caindo, gente. É um mapa mal otimizado, viu? Se tiver na minha câmera agora. É ridículo. Vai, me dá uma arma agora, plantinha. Na moralzinha. Está aqui o... Nerfar é a chance de vir arma nessa porra, não é possível. Comprei as MP. Ah, derralde de aranha, tá de sacanagem. Não adianta não, né? Não, pra você não. É. E esse barulhão? É o aviso. É o aviso só. Ah, você quer um boss. Não, não. É, a árvore comeu aranha. Ah, ela come, mas ela não serve pra sua challenge, essa matar aranha, isso que eu tô falando. Não, eu não quero treinar você. A coisa que você tem que ficar esperto é... Ô, puta puta. Diga. É, não, eu sou certo que essa planta aí, ela acaba. Tipo, se os zumbis derem muita porrada nela, ela morre. Então, tipo, sempre tenta matar eles rápido, quando eles forem atraídos pra ela. Acabou. Carrega aí. Agora é final desse round, salva um, e a gente faz os dois rituais que estão faltando. Posso abrir essa parada aqui? Ah, não. O aranha tá onde, japonês? Lá na aranha? A aranha fechou uma porta, é normal isso? É normal, pode abrir, é só apertar F. Vou jogar uma granada. É, acabei de abrir. Ah, vai tomar no cu essa aranha. Nossa, tá muito ruim de mirar nessa área. Ih, nasceu um boss aqui, viado. Ih, que divino, rapaz. Mano, por que as aranhas estão nascendo aqui, velho? Ah, aqui sempre dá uns spawns de aranha nessa área aqui. Eu acho que não é round, né? Eu comentei sobre isso lá na live do japonês, mas eu acho que é o lugar que você tá, mano. Não é o... Não, mas acho que mais pra frente, então, mesmo, começa a ser aranha. Mano, dificuldade de matar um zumbi aqui, ridículo agora. Olha lá. Não, e ela te segue até o inferno também, né? Essa fila na cu. Ih, tem um boss aqui, mano. Ih, ele vai te comer. Não, velho, me salva aqui, vai tomando... Sai daqui, cuzão. Sai daqui. Já te comeu, já te comeu, filho. Eita, passei o outro boss, viado. Três boss num round, porra, é essa? É, a probabilidade tá grande, hein? Por que que isso acontece, velho? Caramba, eu não tenho um... Não vai, é só eu matar o boss. Eu não tenho um ponto pra ir aí, velho. Pra eu dar a volta aqui. Como é que você tá perdendo vida aí dentro? Não vai dar tempo de salvar. Eu não tô conseguindo matar ele. Acabou a minha munição, fodeu. Porra. Vou ainda ele salvar. Pera aí que eu tô... Ah, um boss veio pra cá, que legal. Como assim? Já matei um boss, tem dois comigo e tem outro com você. Eu tô matando ele aqui. Porque eu morri, velho. Morreu. Ai! Nossa senhora. Quase que estou me esfumindo também. Foi comido pelo boss. Morre, filha da puta. Morreu. Caralho, eu tô sem bala. Eu tô indo comprar. Pega o nuque ou não? Pega, 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 pega. Tá. Vou matar esses aqui que eu pego. Mas eles buffaram esse boss, mano. Ah, esse boss tá muito mais forte, filho. Tô falando. Sai da frente! Sai da frente! Meu Deus! Esses zumbis que já era pra ter morrido e não morrem, mano. Ainda tá com o boss aí? Tô indo aí. Porra, tô com os dois aqui. É, eu não sei se eu não consegui matar. Double tap tá onde? Ah, o double tap tá aqui. Ah, não. Aqui é o quick revive, mano. Ih! Matei, puta que pariu, velho. Já nasceu, já nasceu. Nossa, preciso de jug, me ajuda, velho. Me salva. Eu preciso de jug, é arma, eu não sei o motor. Vou comprar o double tap, se não é na... Tá aí, né? É, joga, joga, joga. Pra mim é aqui, ó. Vem cá. Comprei a double tap. Eu tinha comprado a VMP, mano. A VMP é... É, a CUDA. Mas a VMP é tal com ela, né? Não sei. Ele perdeu. Tem aranha, mano. Não fica muito por essa área aí, não. Que pelo jeito, essa área aí nasce aranha toda hora, mano. Então... E elas são chatas pra caralho. Então deixa quieto. Estou precisando de um Max Zammel, hein? Estou precisando de um Max Zammel já. Cadê a planta? Eu perdi. Aí. Piro da puta, morre. Caralho. É que quase não tem spawn, mano. Talvez agora que eu sair de lá de cima, comece a spawnar mais. Caralho. Ah, tem que matar com a Trap, né? Caralho, a aranha fica atacando no Rain... Ah, de longe, né, velho? Fica. Ela fica snipando. O Zona. Aí, conseguiu. Conseguiu. Conseguiu o Skiff. Você viu? Não faz um barulho do caralho, isso? Ah, não, não. Cai algum item aqui, alguma coisa ou não? Não, não, não. Ah, fila, velho. Você está estourando o monstro. Eu estou aqui na rodinha, velho. Eu estou falando que eu já estou sem munição de novo. Eu estou tentando chegar. Eu fiquei preso nas raízes. Olha, está cheio de zumbi aí, mano. Não vai não, velho. Passei. Tem zumbi pra caralho aqui. Você não vai conseguir chegar aqui, não. Estou indo. Não, não vem não. Não sei chegar. Não, relaxa. Não sei se vai dar pra eu salvar. Olha, ninguém aqui na minha frente. Só tem esse cara aí. É boa. Esse cara está todo atrás de você. Mas é ponto, né? Porque eu tenho que comprar o Juggers. Ah, agora estanqueu. Agora dá pra fazer. Salva um, salva um, salva um, salva um. Ah, tem um aqui. Tem um aqui. Tá, eu vou pegar o Juggers lá, mano. Caralho, já caí três vezes. Vai dar o cu. E vou cair mais. Semente é que nem peguei. Quase que eu caí mais. Cai mais. Puta que pariu. Tem um zumbi aqui. Deixou um aí, hein, seu set. Nossa senhora, viu? Ah, vamos nós comprar o Juggers. Ainda bem que eu não tinha comprado, mano. Tá, agora a gente pode fazer os rituais também. Eu preciso... Não acaba, não, hein? A gente só fez dois até agora. Caralho, velho. Posso regar essa porra aqui? Já tá regada, já. Quando tá os 200 já tá regada. Pode regar uma vez por round. Ai, caralho. E essa planta aqui agora? Eu esqueço? Qual é o outro bagulho que eu tenho que fazer? Você tem que montar. Agora você tem que montar. Ah, foda. Você tem que... Fazer florescer uma outra planta específica que te dá um fruto. Aí se você comer esse fruto, ele te dá um perk. E isso também é uma dos seus challenges. Só que pra fazer esse fruto, você tem que usar as três águas. A gente ainda não abre onde tá a terceira água. Ai, pau no meu cu. O que que foi? Caralho, mano. Você tá falando o texto da Bíblia. Cada vez que você me dá uma resposta do que tem que fazer, mano. Ah, eu tenho que ver qual que é o crânio aqui. Vai lá, Stone, pegar o crânio. Vou te falar qual é. Vai precisar de ponto meu pra alguma coisa? Vai. Por enquanto não. Ah, por enquanto não. Já vai. É 3-3. Ah. Peguei o Double Tap, hein. Boa. Queria pegar o Speed de Cola, por isso que eu perguntei. Double Tap... Ah, Speed de Cola tá aqui, mano. Double Tap tá aqui onde eu tô. Um Double Tap sim, sim. Maneiro, favorito d'água. Só uma pergunta. Você botou o crânio aqui? Não, né? Não. Eu sei. Dá pra você pegar, anyway. Não, não, sim. Olhei assim e falei, ué, cadê o crânio? Mano, eu não vou jogar isso sozinho nunca na minha vida. Vem aqui pro bunker. Eu nunca vou saber, mano. É jogar. É, vocês fazem o ritual e eu seguro o zumbi. Olha lá onde estou, hein, tá? Vai nascer boss aqui, mano. Agora deve nascer boss, é. Olha o boss ali nascendo. Ih, fudeu, acabou minha emo. O boss vai nascer de novo, não mata ele. Não atira nele, não atira nele. Deixa ele lá, deixa ele lá. Não atira nele, não. Se ele ficar raivoso, a gente atira nele. Não gostei disso. Não gostei nada disso. Não gostei disso. Não gostei nada disso. Cuidado. Nossa, minhas balas acabaram, velho. Minhas balas acabaram. É, eu estou de pistola. Ah, deu tempo. Nossa, deu tempo. Não, deu tempo, deu. Nossa, que cagada, mano. Levou várias porradas, velho, o crânio. Eu já vou abrir o próximo aqui. Vespa. Pega lá o crânio lá também, Stullen. Amanhã eu pego a Vespa, mano. Vou ter que comprar a munição aqui da VMP, velho. Vem. Tchau. 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 Tchau.